Música Essas imagens registradas por um telespectador mostram o momento em que uma das vítimas identificada como Ormênio Carneiro Prado, de 69 anos, é socorrida pela equipe de resgate. O acidente que envolveu essa moto e uma caminhonete foi no cruzamento da Avenida Joaquim Cândido com a Rua Tiradentes, no setor aeroporto Parte Alta de Jatai. O condutor da motocicleta estava na garupa e descia Joaquim Cândido, no sentido sul-norte, empinando a moto, equilibrando-se, apenas uma das rodas. E com isso, o condutor da caminhonete que trafegava pela Avenida Tiradentes, no sentido oeste e leste, no cruzamento aqui, segundo ele, parou no par e não percebeu o outro condutor. Não deu para fazer nada, ele tentou parar e sentiu só quando a moto bateu na sua caminhonete, na porta. Pedro Henrique Oliveira Silva, de 22 anos, é quem conduzia a motocicleta. Segundo a polícia, o jovem não tem habilitação. A motocicleta está com documentação em dias, mas o seu condutor inabilitado. Foi feito as revidas providências a respeito das multas, né, de ser inabilitado e de estar equilibrando em apenas uma das rodas. O passageiro da moto nada sofreu. As duas vítimas foram encaminhadas ao centro médico conscientes e não correm risco de morte. O condutor da caminhonete ainda se encontrava dentro do veículo com alguns cortes na face, na região do nariz e na testa. E o condutor da moto se encontrava com alguns cortes contusos no rosto e queixava-se muito de dores na perna com suspeita de fratura de femur. Obrigado. Obrigado. Obrigado.